O que é que você faria para driblar a solidão, você? Tocaria piano, uma música que eu gosto. Quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode. Pois é, essa fase da vida já é complicada, nada mais quando o idoso se sente sozinho. Em muitos casos, ele já está aposentado, vai perdendo os amigos, familiares próximos, os filhos batem asa, passaram a viver fora de casa, e tudo isso abre portas para a solidão, a tristeza, mas a gente não vai deixar isso acontecer. Quem é que vai nos ajudar nessa tarefa? São essas bonitinhas que têm experiência de sobra, como atrizes, e atualmente, encenam uma peça que trata desse tema também. Boa noite, Márcia Manfredini e Glória Rabiello. Obrigado, meus amores, por terem vindo. Boa noite. Bom, beijo de novo, né? Amor, olha, beijo nunca é demais, né? Também acho, também acho. A quem não gosta, eu adoro. Eu adoro. Obrigado por terem vindo, né? Obrigada a você. Muito obrigada. Antes de começar, eu queria fazer uma declaração pública aqui, que eu preciso falar, porque está em gasga. O único medo que eu tenho na minha vida, o único, a solidão. Eu não tenho nenhum outro medo. Não tenho medo da morte, nem de nada. Eu tenho medo da solidão. É complicado. É. Bom, Márcia, você e a Glória estão juntos no espetáculo. Entre, a porta está aberta. De que se trata essa história? Da solidão, também. E, principalmente, são duas irmãs, já com mais de 60 anos, que vivem sozinhas. Uma, cada uma no seu canto. Sei. Então... Não virem juntas. Não. E a peça fala da solidão de cada uma. Do... Aí, ó. Ah, lá. Tá. Elas se divertem. Eu estou vendo. Elas se divertem também. Porque elas vivem muito bem sozinhas, as duas, até a página 2, né? Porque quando bate a solidão, quando bate a tristeza, elas não têm pra quem recorrer. Mas a gente fala sobre a solidão e a gente fala também do quanto é bom você se gostar, pra você viver sozinho também, você gostar da sua companhia. A minha personagem fala muito disso. Ela não liga de viver sozinha. Mas... Até a página 2. Até... Isso é o que ela fala, né? Isso é o que ela expõe. Mas no fundo, no fundo, Rony, eu acho que você tem razão. Todo ser humano tem medo da solidão, né? Da solidão total. Só que ela é o tregouro. Falo mesmo. É. E a Glória Querende, atriz, é também dramaturga. Gente, o que você inspirou pra escrever esse texto, menina? Ai, tem tanta gente. Tantas histórias, né? Afinal de contas, com os meus 68 anos, eu já vivi muita coisa, né? Você é uma menina. Eu já... É, mais 68 pela frente. Então, tem sempre alguém nessa caminhada minha, eu encontro o vizinho, ou irmãs, ou em mim mesma, histórias que já aconteceram comigo, porque eu falo de família, né? Uma relação familiar de duas irmãs. Isso é muito comum, quer dizer, em todas as famílias. É só muda de endereço. Muda de endereço, só. Então, é... Mas tem cada trecho do espetáculo que eu me lembro de alguém. Naquela situação, naquela... Sempre. Sempre me lembro, sim. Bom, vou dizer que vocês estão no Teatro Shopping West Plaza, aqui na Sala Nissete Bruno. Que a Nissete agora tem sala com a minha querida. Tem sala, minha querida. Minha querida. Minha querida, minha querida. É aquela que fica na Avenida de Francisco Matarazzo mesmo, né? Isso. No Shopping. No Shopping. Ali era, antigamente era Sears and Robux. Ah, é? Ah, é? Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, era Sears and Robux. Sears. Sears, se lembra da Sears? Me lembro da Sears. Pois é, vantagem, a gente tem essa idade, né? Eu não lembro dessa loja. Da Sears? Eu lembro da Sears. Sears. Tinha Mapping. Tinha Sears. Mesbla. Mesbla. Olha que coisa boa. Eu fiz minha lista de casamento no Mapping. Depois você me lembra pra eu falar em off e você sobre essa loja. Tá bom. Que tem uma ligação familiar. Ai, tá vendo? Rolando de família. É. Bom, entre, a porta está aberta, tem cartaz no Teatro Shopping Vaz Plaza, na sala Nissete Bruno, fica na Avenida de Francisco Matarazzo sem número, todo mundo conhece, lá na Água Branca, até o dia 16. Por que até o dia 16 só? Sábado e domingo, às 18 horas. Isso, sábado e domingo, às 18 horas. Até o dia 16 de dezembro, mas nós voltamos em janeiro, dia 5 de janeiro. Ah, bom. Não tá tudo bem. Tem essa parada aí, mas dia 5 de janeiro a gente tá de volta. Bom, a peça fala, né, sobre o que chamam de terceira idade. A pergunta é simples. Será que os problemas começam quando os filhos batem asa? Porque essa história de descendo do ninho vazio, eu pessoalmente conheci. Tenho três filhos. Os três caíram fora. Então, é duro. Sim. É duro. Mas é muito em cima disso, vocês acham ou não? Os dilemas da terceira idade, você tá dizendo? É. Um deles, né, que é o ninho. Eu tava conversando com a Glória sobre isso e eu acho que sim. Que todo pai, toda mãe sente muito quando os filhos vão, né? Porque até então você estava cuidando deles, né? E por menos que você cuide, um café da manhã, sabe? Um chocolate antes de dormir. Eu faço isso com os meus filhos ainda. Você vai sentir um pouquinho de falta, sim. Mas, Rony, eu acho que isso tá muito ligado também. O quanto da sua vida você tá também preocupada com você. Se ocupando um pouco com você, né? Porque os nossos pais viveram pra nos criar. Então, eles ficaram com a gente até casar, sair de casa. Depois vieram os netos, eles continuaram com os netos. E tem uma geração nova, que é a nossa. Que trabalha, precisa trabalhar e vai trabalhar até muito tempo. Eles paravam um pouquinho antes. Se aposentavam antes. O pai se aposentava, a mãe já era dona de casa. E no nosso caso, não. A gente tá na rua, tá trabalhando. Então, a gente sente um pouco menos. É, você sabe, meu pai falava comigo que nós somos os arcos e os filhos são as flechas. A gente calcula mais ou menos a velocidade do vento, mira bem no alvo, se corre risco de errar menos. Mas ele manteve o meu quarto na casa dele até ele morrer. E eu tenho, na minha casa, tenho três filhos. Os três quartos dos filhos estão lá. Mas você sabe... Porque eu casava, separava, casava, separava. Eles estão lá. Mas você sabe que uma vez a minha filha me falou uma coisa já adolescente há algum tempo. E eu alertei. Isso foi um aviso pra mim. Ela falou, mãe, eu queria comprar pra você um CD. Era CD ainda. Mas eu não sabia de que música você gosta. Aí eu falei pra ela, nem eu. Falei, agora é hora. Aí, meu amigo, eu e mais eu. Aí eu me achei. Aí eu percebi que eu tinha que me encontrar. Porque eu gosto de friends, eu gosto de tudo que os adolescentes gostavam. Porque era isso que eu via. Uma televisão só, então a turminha tá ali e você tá ali, né? Claro. E aí, a partir daí, eu comecei a achar o meu caminho. A gostar de mim, a gostar da minha companhia, a ver o que que me desperta, como eu vou passar meu tempo, crescer, começar a escrever. Eu comecei a escrever com 52 anos, né? Então eu comecei mais tarde, meu DRT com 50. E aí eu achei, sim. Achei. Meus filhos casaram, saíram. Minhas netinhas que moravam perto de mim, agora estão morando em Sorocaba. E eu fui surpreendida com pessoas dizendo assim, Ai, meu Deus, como é que tá a sua mãe? Gente, eu tô ótima. Eu estou ótima. Eu não tenho quarto de filho em casa, não. Não, ela é da pá virada. Quebrei parede, onde era o quarto do meu filho, ampliei a sala. Eu sou eu e eu acho uma delícia. Adoro recebê-los. Amo de paixão. Coisa que mais amo na vida. Mas eu tenho minha casa, eu tenho meu canto. Eu fui estudar, eu fui participar de coral. Enfim, me achei. Olha que coisa. Eu vou agir assim. O meu filho mais novo mora nos Estados Unidos, mora lá na Califórnia. E ele foi com a mão na frente e outra atrás, com a malinha na mão. O quarto dele tá como ele deixou. O armário tá como ele deixou. Todas as roupas dele, tudo lá. Isso é amo. Eu não tive como deixar o quarto do meu filho. Ele foi pra Portugal agora, o ano passado. Mas eu deixei a gaveta. A minha mãe olhou outro dia pra gaveta e falou, por que que essa gaveta cheia de coisa misturada? Eu falei, tudo do Nicolas não mexe. Não mexe. Mas é assim, na peça, Rony, só uma coisinha. A gente fala dessa coisa do ninho vazio, porque ela me questiona, eu falo pra ela que eu nunca estive só porque eu tenho filhos e ela não teve filhos na peça. E aí ela falou, e cadê seus filhos? Eles não estão mais. Foram pra Nova Zelândia, vão pra... Isso, porque ela diz assim pra mim, quem tem filhos, minha filha, nunca se sente só. Falei, não é verdade, você tem razão, cadê seus filhos? Não tô vendo nenhum por aqui. Claro, claro. É por aí a peça, tá? Tá, tá. Olha, eu tenho uma visão um pouco particular, mas eu acho que a solidão, ela pode causar um prejuízo muito grande. Claro. Eu digo em termos de saúde mental e física. Isso, sim. Física também. Vamos lá, dar umas dicas aí. O que vocês fazem pra espantar a solidão? Assim como eu, que também tem ninho vazio, etc. Eu escrevo, né? Tá. A cabeça, aquela velha frase, cabeça vazia, oficina do diabo, é. É. Então, alguma coisa você há de gostar. Há de descobrir em você alguma coisa que goste. Eu, por coincidência ou não, parei de fumar. Fumei muito tempo. Quando eu parei de fumar, a minha mão sentia falta, não é? De algo pra cá ter a caneta. Catei a caneta. Sensacional. Eu troquei o cigarro pela caneta. Foi. Porque eu não escrevo no computador, eu escrevo aqui. Na mão. Na mão. Eu também. Ah, não dou conta. Não, não. Não, perde o raciocínio, perde... Pra mim é assim também. Eu perco... Total. Escrevo na mão, escrevo na caneta. Fica horroroso, fica frio. Fica frio. Agora aqui não, vem tudo aqui. Olha, todo ano eu sou prefaciador de pelo menos 10 a 14 livros que me pedem pra escrever o prefácio. Aham. Na canetinha, um por um. Exato. E o próprio livro que eu escrevi, o Mãe de Gravata, na mão também. Mão. É, eu faço isso pra decorar o texto de teatro. Eu não só leio, eu não gosto de ficar lendo, 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 repetindo sozinha. Quando eu tô sozinha decorando, eu pego o texto, ponho na minha frente, pego um papel sulfite e aí eu começo a escrever com a minha letra. Legal. Porque isso me faz decorar. E você sabe que uma coisa que eu ia te falar, Rony, que ela falou que ela foi pra luta, ela foi pro coral, né? Ela começou a escrever e eu tava comentando com ela também. O Brasil não tá preparado pro idoso, né? Não. Não se preparou. Não. E a gente vê vários, por exemplo, a gente tem ainda o privilégio de estar trabalhando e de sermos pessoas ativas e de podermos ir ao médico, tratar de alguma coisa. Mas a maioria não. E eu tava vendo um gerontólogo falando essa semana ainda, num programa de televisão, que em 2050, que a gente acha assim, nossa, mas tá longe, tá longe pra gente, mas pro nosso, pro meu filho que tem 21, 22, não. Então, essa geração que tá entrando na faculdade agora... Vão até que idade? Eles vão ser os idosos e se eles não prepararem a própria cama, vai esperar outra geração. Então, eu acho que tem muito esse dilema do idoso, porque o Brasil não tá preparado pra ele. E 2050, isso eu já li também, vocês com toda certeza, o homem vai passar bem passado dos 120 anos. É, mas em que condições, né? Aí é que está. Porque se vai pro Oriente, Japão, por exemplo, eles, Japão, eles veneram os velhos, porque eles são sábios e cuidam deles. Aqui, pau neles. Aqui é o contrário. Exato. Joga no asilo. Enfim. Entre, a porta está aberta. Tá em Catar, no Teatro Shopping West Plaza, na Sala Anissete Bruno, na Avenida Francisco Matarazzo. Qualquer um conhece o Shopping West Plaza lá. E que andar é? Terceiro andar, terceiro piso, não, piso de alimentação. É, terceiro piso de alimentação. Até o dia 16 de dezembro, todo sábado e domingo às 6 horas da tarde, mas volta em janeiro. Isso. Obrigado, meus amores, por terem vindo. Obrigada a você. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada.